E outra coisa que eu faço, quando eu percebo que, sei lá, tô esquecendo o assunto e não sei o que eu tinha que continuar a falar por algum motivo, fiquei nervosa, eu só continuo a falar, que a ideia volta. Se eu começar a me perguntar mentalmente o que eu tenho que falar, eu esqueço, aí que eu travo. Eu só continuo a falar, eu continuo a frase falando qualquer coisa que o assunto vem, parece que faz um download, só que você tem que parar de pensar, entendeu? É só um pouquinho assim também. É, doideira, né? Mistura, tipo, não sei o que eu pergunto agora, mas já tá indo no assunto, uma palavra já puxa outra parada, às vezes tu nem volta pro mesmo assunto, mas emenda alguma coisa e vai, né? Tem que continuar, não pode interiorizar muito, entendeu? Se fosse ficar muito viajando a maionese dentro da tua cabeça, você trava. Pô, mas numa balada isso é meio difícil, né? Já tá lá, tomou um negocinho, né? Uma, duas, dez, oito, mais ou menos, depende do nível que tu tiver ali, como é que tu faz isso pra dar uma centrada, que o álcool também dá uma atrapalhadinha. Ah, mas não é porque em balada também não precisa falar muito não, né? É que dizem que a balada não é um lugar pra... Como que você fala com aquela berrarinha na tua cabeça? É, tipo, é só pra beijar na boca e ir embora. Ah, não sei. Não dá pra falar, dá pra você trocar uma ideia de leve, mas não é um bate-papo, entende? Então, esse caso aqui não se aplica tanto. Porra, não. Ah, você não conversa tanto quanto você conversa numa manzinha de barra. Na época de solteiro, eu conversava bastante. Pouco, tuntos, tuntos ali, por isso que eu não pegava ninguém. Queria ficar conversando. Queria ficar conversando, achou erro. Isso é um princípio da PNL. Isso é um princípio da PNL. Acompanhar para conduzir. Que é o quê? Você analisar o contexto em que a pessoa está, você entra no mundo dela e dali você puxa. Então, se você chega num ambiente que é balada, a pessoa está dançando, se você quer tirar ela do mundo dela, ou seja, fazer essa pessoa parar de dançar para conversar comigo, se você quer tirar ela do mundo dela, não vai dar certo. Agora, se você entra no mundo dela, ou seja, você começa, chega e começa a dançar junto, ali você começa a acompanhar para conduzir. Então, você começa a dançar junto, começa a falar, quando você vê, você puxou pra uma conversa. Mas você entrou primeiro no mundo dela. Então, nunca chegue de uma forma abrupta, querendo tirar a pessoa daquilo que ela já está fazendo, daquilo que ela já está falando. Quer ver um outro exemplo pra isso? Acompanhar para conduzir, que, como eu disse, é um princípio da PNL. Vamos dizer que um seguidor de vocês, cliente, ou seja, alguém da audiência, liga pra vocês e fala assim, ó, porque eu vim aqui no estúdio, o estúdio, a luz está piscando e está atrapalhando aqui a minha gravação e tal, e o cara chega puto, a voz está exaltada, acompanhar para conduzir. Uma vez você fala assim, calma, fulano, calma, a gente vai resolver. A pessoa fica puta. Calma, é o cacete, você está louco, olha aqui, eu estou atrasado. Agora, se você chega para a pessoa e fala assim, mentira, não, isso é inadmissível, pera aí que eu vou resolver agora. Você acompanhou a energia da pessoa, você entra na energia dela, e dali você, eu vou resolver agora. Calma aí, mas pera aí, não sei o quê. Ó, eu já estou ligando aqui para o fulano agora para ir aí trocar a luz e tal, não sei o quê, falando, ó, graças a Deus, ele está chegando em três minutos, agora você pode ficar tranquilo. Você acompanhou na energia alta e conduziu para a energia baixa. Acompanhar para conduzir. Então, você chega em um ambiente de balada, a mulher está dançando e você quer puxar ela para uma conversa, não vai dar certo. Você tem que entrar na dança dela, na energia em que ela está, para depois você puxar ela para aquilo que você quer. Entendi. É. Mas daí não fica um pouco. Entendeu agora? Não, entendi, viu, a energia, né, não é que eu vou chegar dançando mais. Você dançava? Não. Você tem cara de quem dançava, você acredita? Mas não. Fala que não tem? Tipo assim, ó, fortinho, baixinho, eu não sei, é o arquétipo do dançarino de lamberóbica. Você lembra da lamberóbica? Você lembra da lamberóbica? Cama elástica na academia? Você tem a cara daqueles maluco que dançava lamberóbica na academia. Não, não, não. Fazia o espacinho tudo igual? Não, de dança, um zero à esquerda. Nossa, eu nunca fui da dança. E o que me prejudicou muito quando eu era solteiro, inclusive. Daí eu tinha que começar. Quanto tempo você se relaciona, que você está num relacionamento? Eu estou três anos. Ah. Foi no começo da pandemia ali também. Legal, já dá para casar, hein? Dá. Aí eu, Bruno, na prensa. Eu adoro ver os outros casados. Mas chega numa idade que o cara não namora mais para só namorar, né? Namoro é o namoro. Não, acho que namoro nunca tu vai namorar só para namorar, né? Namorar, namoro é teste. É teste para ver se você vai para a próxima etapa. Não tem por que namorar. Já namora pensando no casamento, né? É, ué. Eu acho, né? O cara mais novinho, eu acho que não. Mas, não, tudo bem. Mas o namoro, ele é um teste para evoluir, não. O namoro foi feito para acabar. Namoro é para você conhecer a pessoa, ver como que ela se comporta, se ela está disposta a fazer tudo por você e se você está disposto a fazer tudo por ela. Se você perceber que ela está disposta a fazer tudo por você e você está disposto a fazer tudo por ela durante o namoro, tu pode casar com essa mulher. Agora, não. Você percebeu que ou você não está disposto a fazer tudo por ela ou ela não está disposta, então sai fora. Acaba. O namoro foi feito para acabar. Seja acabar virando um noivado no casamento ou acabar separando. Ou é bênção ou é livramento. Cara, chegou no final desse corte e ainda não se inscreveu, está esperando o quê?